Você desfaz e faz achando que eu vou ficar De base a cada fase desse seu interior Saiba que as palavras sim podem sim nos machucar Por isso prezo a mim sempre em primeiro lugar Mas amor, diga que não, não vai largar Longe de tudo que foi nosso ar Que foi profundo e foi o meu amor Diga que sim, será sincero Diga te espero, complete com eu Estou aqui e ainda sim Te quero, eu te quero Mas amor, diga que não, não vai largar Longe de tudo que foi nosso ar Que foi profundo e foi o meu amor Diga que sim, será sincero Diga te espero, complete com eu Estou aqui e ainda sim Te quero, eu te quero Eu te quero Eu te quero, eu te quero